show galerinha seja bem vinda a mais um vídeo aqui no canal da rb suíno olha aí a baiazinha totalmente higienizada calhada matrizinha já está aqui em trabalho de parto posso dizer assim olha aí que maravilha que gratidão a deus começou galerinha olha aí já tem um ali já vamos lá pra dica de manejo que vocês gostam vocês adoram ela meus amigos já tá mais ou menos com as duas horas que ela botou esse daí é um macho só que tá demorando demais é colocar os outros certo o que que a gente já fez prevenindo aí porque passar muito tempo da hora do parto também os leitõezinhos pode nascer com alguma dificuldade alguma coisa também como pode morrer também então aí já fizemos aqui o uso da placentina certo lembrando galerinha que é sempre bom você consultar um médico veterinário certo ela aqui tá não tá querendo se deitar ainda direitinho começa a fazer aqui uma massagem nela ó você aí que tem sua matrizinha que tá meio estressada aí você faz uma massagem nela para ver se melhora certo a gente tenta de todas as formas fazer com que ela relaxe às vezes é muita dor né por isso que ela não não se deita direitinho mas aí vai indo vai indo vai indo dá certo já nasceu essa beleza aqui ó olha aí o futuro reprodutor aqui é cinquenta por cento pietran meus amigos cinquenta por cento duroco certo o pai deles é um é pietran p.o e a mãe né duroco p.o esse é o cinquenta por cento pietran e cinquenta por cento duroco então a matrizinha tá aí em trabalho de parto aí é depois a gente faz outro vídeo mostrando aí é a terminação do parte dela e ver como é que foi ver quantos foi por enquanto ela pariu só um certo essa matriz aqui é aquela meia problemática a gente sempre tem umas dor de cabeça com ela mas como eu falei pra vocês em outro vídeo eu sou persistente não desisto fácil eu vou tentar mais uma vez com ela aqui não der certo a gente vai botar para o corte mesmo mas tá graças a deus tá começando a espremer de novo pode ser que logo logo aí venha leitões aí mais leitões de qualidade agora que ela botou o primeiro leitão zinho ali então vamos aguardar aí mais um pouco aí que se deus quiser em breve aí vem mais nas próximas horas leitões de qualidade aqui meus amigos a matrizinha é uma duroco p.o né e foi feita a cobertura dela de um pietran p.o aí nasceu leitões 50% pietran e 50% duroco olha como é importante essa gradezinha aí essa maternidade improvisada aí se ela não tivesse aí meus amigos ela tava feito doida aí dentro a gente não conseguiria é ajudar ela auxiliar ela no parto então essa grade essas é maternidade improvisada é muito importante certo aí a gente já coloca ali essa raspazinha para ela para poder ela esquentar os leitõezinhos quando nasceu também ela sempre gosta de fazer a camazinha dela certo é muito importante você que não tenha uma maternidade tipo aquela lá do nosso amigo Flávio Herculano tem um um pózinho de serraio desse aí rastro como chame né para poder é fazer aí a o auxílio aí da matrizinha vamos ver se já tem leite nesse peitinho dela aqui para poder leitãozinho nascer hora tem meus amigos lembrando meus amigos que aqui a gente fez aí uma ração bem especial que já a ração de lactação né para quando ela parir é já ter o leite aí jorrando aí para os leitõezinhos lembrando que essa ração de lactação a gente usa o suplemento lactação suplemento de rios agradecer o Guilherme aí obrigado pela parceria com a rb suíno agradecer o HD criações e todos vocês que estão curtindo comentando compaixão nossos vídeos só gratidão meus amigos quem sabe aí no em outro vídeo aí a gente pega aí os leitõezinhos nascendo aí mas por enquanto ela não tá tendo as contrações ainda vamos dar umas massagens aqui nela para a gente poder ver como é que vai sair esse parto aí sei que uma benção de Deus já tem aqui então meus amigos agradecendo aqui o suplemento de rios agradecendo o lucilo seu julgar rb suíno agradecendo a doutora monique da grande iguaçu muito obrigado pela parceria com a rb suíno agradecer também é o instagram agrofamiliar do brasil galerinha chama que é qualidade vocês não sigam ainda segue lá vamos lá que é top de verdade agradecer também é doutor aluís o médico veterinário da rebanho é rebanho meus amigão a empresa que fornece aí os suplementos para a rb suínos na fazenda macapá interior de sobral será todo mês vai lá em fortaleza pega e suplemento de qualidade medicamento lembrando que também aqui a placentina também ó a gente pega lá na na rebanho fortaleza olha aí como ela tá estressada mordendo as talva aí isso é um processo normal que a bichinha fica com muita dor né meus amigos então aí aí a gente faz aqui o uso da placentina que é para poder ver se ela aumenta aí as contração aí e consequentemente tem aí um trabalho de parto mais é tranquilo mas é feito com muita qualidade né para poder ela não sofrer tanto né porque aqui meus amigos a gente faz de tudo para dar certo só não dá certo mesmo se deu não quiser mas sendo a permissão de deus meus amigos tudo dá certo aqui em nome de jesus então fica aí é nesse vídeo aí assiste até o final até o próximo vídeo aí que a gente vai passar muita dica de manejo para você tanto nesse vídeo como no próximo vídeo lembrando que aqui a gente fez a higienização das baia bem direitinho certo ó caiu aqui com caldozinho virgem chamado né todinha 100% então a gente sempre faz um negócio bem feito que é para dar certo né então graças a deus tá aqui ó começando aí nascer as coisas maravilhosa o leitezinho jorrando ali ó isso aqui é um trabalho feito com muita qualidade com muito pezinho no chão humildade e tá aqui então meus amigos ficou aí a dica de manejo a higienização da baia e a placentina aí caso a sua matriz aí não esteja aí tendo as contração a gente farruza aí lembrando que você sempre deve consultar o médico veterinário grande abraço até o próximo vídeo que deus abençoe cada um de vocês show e aí